Tiki 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 Aí, pessoal vem pra cá Tá aqui, tá aqui Regração Foi isso Vou apertar todo mundo Cadereço? Cadereço? Vamb Guilherme, não podeliness Viva eu sim, para alegria de vocês Pra ser todo mundo de três Viva eu sim, para alegria de vocês Pra ser todo mundo de conta até Aconteceu, aconteceu Eu novamente estou aí Sou a tua amor Alegre sou com a nossa boca aí Não tem tempo ruim Em qualquer hora é hora Eu vou cantar e salvar agora Aconteceu, aconteceu Eu novamente estou aí Sou a tua amor Alegre sou com a nossa boca aí Não tem tempo ruim Em qualquer hora é hora Eu vou cantar e salvar agora Sou a verde e branca, a margem de irmã Viva eu sim, para alegria de vocês Pra ser todo mundo de conta Viva eu sim, para alegria de vocês Pra ser todo mundo de conta até Aconteceu, aconteceu Eu novamente estou aí Sou a tua amor Alegre sou com a nossa boca aí Não tem tempo ruim Não tem tempo ruim Em qualquer hora é hora Eu vou cantar e salvar agora Eu vou cantar e salvar agora Sou a verde e branca, a margem de irmã Alegre sou com a nossa boca aí Não tem tempo ruim Viva eu sim, para alegria de vocês Pra ser todo mundo de conta até Viva eu sim, para alegria de vocês Pra ser todo mundo de conta até Viva eu sim, para alegria de vocês Bate palma aí, Sambucaí Viva eu sim, para alegria de vocês Obrigado.